O inimigo é como uma ulcera E deve ser bem tratada A copo de leite na cama Pra não abraçar a janta Mãos testadas de falsa barba Depois de encher a barriga Coração é uma morte ou gordura É quem cuspiu na comida Afinal não é todo dia Enquanto alguém eu cura De meia reba diária Afinal não é todo dia Enquanto alguém eu cura De meia reba diária O inimigo, ó, ó, ó Oh inimigo, oh 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 inimigo, oh 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 inimigo, inimigo, inimigo Mãos e pesadas tipo a sua barba Depois de encher a barriga Congestão é uma morte oportuna Quem cuspiu na comida Oh 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 Afinal não é todo dia Que contra alguém a altura De meia reina de olhar Oh inimigo, oh 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 inimigo, oh 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 inimigo, oh oh Afinal não é todo dia Que contra alguém a altura De meia reina de olhar Um inimigo é como uma ulcera Que deve ser bem tratada A copo de leite na cama Pra não abraçar Pra não abraçar A janta Oh 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 Vamos testar Mas te posso apartar Depois de encher a barriga Coração é uma morte oportuna Quem cuspiu na comida Você pode começar a ver Ahim!